Bom, 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 bom Vou descer na periquita porque sei que tu gosta Empinando a bundinha e dançando de costa Aqui no baile do Elipa essa já virou moda André Mendes diferente, tá ligado? Ele é foda No baile do Elipa ela fica maluquinha De maconha, bode, cuísque e tequila de balinha Deixa ela chapa dona, muito cheia de tesão Joga a buceta pra frente E aí de André Mendes, joga a buceta pra frente Bate com a bunda no chão, joga a buceta Bate com a bunda no chão, bondigo de André Mendes Lá no baile do Elipa ela fica maluquinha Maluquinha, 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 maluquinha Quer ver eu ficar louca? Ver eu ficar louca? DJ André Mendes, bota a bala na minha boca DJ André Mendes, bota a bala na minha boca Vou descendo a periquita porque sei que tu gosta Empinando a bundinha e dançando de costa Aqui no baile do Elipa essa já virou moda André Mendes diferente, tá ligado? Ele é foda Lá no baile do Elipa ela fica maluquinha De maconha, vodka, whisky, tequilo de balinha Deixar ela chapa dona, muito cheia de tesão Joga a buceta pra frente E aí de André Mendes, joga a buceta pra frente Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bondigo de DJ André Mendes Lá no baile do Elipa Ela fica maluquinha, 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 maluquinha Quer ver eu ficar louca, ver eu ficar louca DJ André Mendes, bota a bala na minha boca DJ André Mendes, bota a bala na minha boca Boca, 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 boca Bom, 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 bom Boa! Boa! Boa!